Jesus passa agora 40 dias com seus discípulos até o dia em que foi elevado aos céus logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido Foram 40 dias de mandamentos e um dos mandamentos foi esse da proclamação do Evangelho E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século Esse foi um dos mandamentos dados por Jesus, agora pensa comigo aí amigo, fazer missões é um mandamento E fazer missões é um mandamento, o que é que significa não fazer? Uma quebra de mandamento E mandamento é lei, mandamento é ordem, mandamento não é opinião, mandamento não é sugestão, mandamento não é Olha eu quero te dar aqui uma opção de fazer, mandamento é regra, é ordem, é lei Se eu não faço, se eu não atendo, eu estou quebrando lei, eu estou transgredindo, eu estou fazendo o que missionário? Eu estou pecando Ai irmão, a Bíblia fala do pecado como obra Mas a Bíblia fala também do pecado, quando tiver e acaba o fazer e você não faz, você está pecando, é o pecado da omissão O pecado não é só quando você faz uma coisa, o pecado é também quando você deixa de fazer aquilo que você deveria fazer A omissão Me diga se existe um benefício maior que nós podemos fazer ao próximo do que comunicar-lhes a mensagem do evangelho O evangelho amigo é pão, mas não é para ficar guardado dentro do armário, não é para ser partido e compartilhado O evangelho é água, mas não é para ficar deixado dentro da geladeira, lá sobre a sua família não tem que ser compartilhado para quem tem sede O evangelho é um tesouro, mas não é para estar guardado debaixo da cama dentro de um tesouro, de um baú não É para você repartir os pobres com aqueles que sofrem, que padecem, não é só eu que sou beneficiado não Eu preciso abençoar aquele que está do meu lado Essa é a ideia, a perspectiva do evangelho E eu fui chamado para fazer isso Eu achei interessante aqui, missões se faz com os joelhos dos que oram Com os pés dos que vão, com as mãos dos que contribuem Com as igrejas que os enviam, interessante Aí pastor, sabe qual é a minha preocupação com isso aqui? Eu vou conversar para vocês, a minha preocupação com isso aqui é você olhar daí debaixo e mirar aqui, né? Pera aí, deixa eu ver aqui qual dessas quatro opções eu vou fazer Dinheiro eu não tenho Não dá certo comigo, tempo também vai pregar eu não tenho Mas eu tenho tempo para orar, então pronto, vamos ficar só orando Ficar na intercessão Quem foi que disse para ti que você tem que escolher uma das opções ali? Amigo, toda a igreja foi chamada para orar por missões Não é só o grupo da intercessão que tem essa missão não A igreja foi chamada para orar Toda a igreja foi chamada para abençoar Abrir as mãozinhas mirradas, né? Ah, mas missionário eu tenho bem pouquinho, dê a sua moeda Mas dê É bem verdade que tem pessoas que vão dar muito porque tem Outros vão dar pouco porque tem Mas não importa amigo, não é o peso da moeda Mas é o peso do coração, da motivação, da intenção Que Deus recebe lá em cima E não é só uma categoria, não É só os empresários que vão abençoar Não, 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 meu filho Deixa eu falar uma coisa para você Eu tenho 11 anos em missões Deixa eu falar uma verdade para você A gente vive muito mais das promessas daqueles que tem condição E das ofertas daqueles que não tem A gente vive das promessas dos que tem condição E do dinheiro de quem não tem condição No final das contas, parece-me que quem menos tem, mais dá E isso é lindo, gente Aí você diz, ah, então E o ir, missionário? Eu não tenho tempo para ir, missionário Tudo bem Desculpa, gente Eu vou falar, né? Posso falar, pastor? Vou falar, né? Ó, eu converso com pessoas Você é missionário e eu trabalho na Esmaltec Na linha de produção Não tem tempo, não Ok Por acaso Na sua frente tem algum colega de trabalho que não é crente? Tem Ao lado esquerdo tem? Também tem Do lado direito tem? Tem E na reta guarda tem? Tem Você passa quantas horas por dia naquele trabalho? Em média de oito horas Então você passa oito horas por dia ao lado de alguém que não é crente Na sua frente Do lado Do outro lado E atrás E você diz que não tem tempo de falar de Jesus Não é falta de tempo, irmão Falta um outro elemento Chamado amor 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 O que eu te digo? Porque amor Porque você trabalha ao lado de alguém Que está trabalhando Mas ele carrega uma incerteza no seu coração Ele não sabe onde é que vai se morrer O coração dele está invadido de angústia, de tristeza e tribulação E você sabe disso E se você sabendo disso Não faz de nada Por ele Nem comunicar-lhe uma mensagem poderosa Para salvar o seu coração Se você não tem esse sentimento de olhar para a realidade espiritual do seu colega de trabalho E comunicar-lhe uma mensagem que pode mudar o destino do seu futuro Se você se cala É porque você não ama Não é falta de estratégia Não é falta de eloquência Não é falta de habilidade não, filho Porque lembra do cego de nascença que Jesus curou? Jesus curou o cego de nascença Ele abriu os olhos E quando abriu os olhos não viu Jesus Jesus tinha, ó Pegado o beco E ele procurou Cadê Jesus? Cadê Jesus? E não viu Jesus Aí o negócio tumultuou Os líderes chamaram aquele homem que era cego Para um interrogatório Aí o cego, que agora não é mais cego Chegou no interrogatório E os líderes disseram Homem Quem foi que te curou o homem? Aí o cego disse Que olho? Eu sei não Eu abri os olhos e não vi ele Mas de uma coisa eu sei Eu era cego Mas agora eu estou vendo Eu era cego Mas agora eu vejo Talvez você não saiba falar muito de Jesus Muita teologia Mas fale do que ele faz na sua vida, amigo Do que ele faz na sua casa No seu trabalho Na sua casa Na sua família Proclame as grandezas Daquele que te chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Irmão, o evangelho do Prumod salva Sabia? É O que é o evangelho do Prumod missionário? Jesus morreu Prumod e não salva Simplicidade na palavra Salva Precisa você se preparar Teologicamente Para começar a falar de Jesus Não O pouco que você sabe É muito Para quem não sabe nada Os cinco pães e dois peixes Pouquinho que está na sua mão É muita coisa Para uma multidão faminta Pode acreditar, irmão Jesus Ele pode fazer de você Uma bomba Só precisa se entregar a isso